Mas pode ser sem pressa, lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento, eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco, cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente